A galera está muito encantada. Primeiro com a beleza do empreendimento. O interior de São Paulo realmente é o lugar mais charmoso, mais lindo que tem aqui no Brasil. Isso aqui está demais, gente. Está um sonho mesmo. E estar com todo mundo, estar presente nesse dia tão memorável para todos. Parabéns a todos os envolvidos. Sem dúvida, é algo que vai somar muito, não só para a gente que surfa, mas para o esporte em geral. Fazer parte, tudo é incrível. Eu ouvi muito sobre esse pão de pão em São Paulo. De Italo, nós estávamos em casa e ele me disse como ele estava passando dias aqui treinando e como é o melhor pão de pão. Foi muito divertido. Eu não paro de rir. Aqui as coisas acontecem melhor do planejado. Não tem como dizer que dá para estar mais feliz com esse projeto. Estou muito feliz de vir e ver a gente. E definitivamente acreditou as expectativas. É uma prática bonita. Estou muito feliz de estar aqui. Finalmente foi inaugurada essa piscina ainda. A piscina é um marco na história do surf brasileiro. Porque realmente uma piscina de performance como essa não tem lugar nenhum do mundo. E hoje é um dia para ficar marcado na história do surf brasileiro e mundial. Tchau. Tchau.